Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso portal de cursos teológicos, o ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. Ao acessar exatamente www.isaed.com.br, você vai ter acesso ao nosso portal, onde tem aqui todos os cursos e, porventura, você queira ingressar em busca de conhecimento e, ao mesmo tempo, de formação bíblica, teológica e filosófica. No menu cursos, você vai ter acesso a todos os nossos cursos aqui do portal, desde o curso básico ao curso completo em teologia, assim como todos os módulos a vuz. No nosso menu pré-matrícula, você terá acesso de fazer a sua pré-matrícula do curso básico, do curso médio e do curso completo em teologia. Mas eu quero aproveitar o ensejo para lhe apresentar também o nosso portal, onde, nessa área do aluno, nós teremos a oportunidade de apresentar exatamente os nossos cursos. Ao ser, ao você fazer a sua pré-matrícula e após receber o seu login e senha de acesso, você vai chegar exatamente aqui no portal do aluno. Ao acessar o portal do aluno, você terá de imediato acesso a todos os nossos cursos aqui do portal Isaed. Veja só, ao navegar aqui dentro do portal do aluno, da plataforma Moodle, você passa a ter acesso a todos os módulos dos nossos cursos, sejam os cursos. Então, eu vou abrir aqui exatamente um dos módulos, para que você possa ter essa oportunidade de conhecer melhor como funciona realmente cada módulo aqui no Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. Veja só, ao acessar o modo Panorama do Novo Testamento, você vai ter acesso a alguns materiais disponíveis aqui em PDF, como as apostilas, assim como os slides. E, logo mais, ao acessar o curso Panorama do Novo Testamento, você vai ter acesso exatamente a toda essa visualização que eu estou lhe mostrando. Então, você passa a ter alguns materiais em PDF, algumas apostilhas, slides, a atividade à distância. Ao clicar na atividade à distância, você passa realmente a ter acesso a todo, a todo o conteúdo da prova que você vai executar. Após respondê-la, é só realmente enviar aqui a sua prova para avaliação do professor. Voltando exatamente aqui ao módulo, também você terá acesso aqui às aulas. Ao clicar exatamente aqui na primeira aula, por exemplo, você já passa a ter acesso a toda a aula. Se você quiser, se você quiser aumentar aqui a sua tela, é só clicar nesse link aqui, nesse botão, e vou tentar ter acesso aqui exatamente à aula, à primeira aula de Panorama do Novo Testamento. A forma e a modalidade de ensino é EAD, 100% à distância, onde nós disponibilizamos aqui as aulas em vídeos, assim como os materiais em PDF. Em média, cada aula dessa tem 30 minutos, um conteúdo muito extensivo, para que realmente possa ser de conteúdo também pedagógico para o aluno e levando em consideração também a sua forma de aprendizado. Pelo conteúdo que ele vai absorver, nós temos a certeza de que será de grande valia para o desenvolvimento do seu ministério, da sua vida pessoal, como teólogo, como professor, como líder, como pastor. Então, aqui estão todos os módulos desse curso aqui, Panorama do Novo Testamento. Ao acessar a área inicial aqui de todos os módulos, você também passa a ter, novamente aqui, o acesso a todas as demais aulas. Vejam só, você começa aqui com o Panorama do Novo Testamento, depois a introdução à teologia, a história da igreja 1, a história da igreja 2, a introdução bíblica, a liderança cristã de gestão organizacional, a introdução à filosofia, a teologia sistemática 1, a teologia sistemática 2, 3, 4, a homilética 1, a homilética 1 e 2, só para que você possa, realmente, ter, assim, a possibilidade de conhecer, exatamente, a importância de cada módulo, é que, por exemplo, vou abrir aqui o módulo de homilética 1 e 2, e você vai ver que conteúdo extensivo tem aqui, para que, de fato, você possa, realmente, aprender, passo a passo, como, realmente, desenvolver um sermão, desde o sermão temático, sermão textual, sermão expositivo, você vai, também, adquirir, neste módulo, você vai passar a ter muitos exercícios para que haja fixação de todo o processo de aprendizado, então, veja, assim, o quanto você, realmente, vai aprender, por exemplo, nesse módulo de homilética 1 e homilética 2. Voltando, exatamente, aqui, a parte geral de todos os módulos, eu quero abrir, também, aqui, o módulo de grego instrumental 1, para que você veja, também, a importância deste módulo, onde você vai ter, aqui, apostilas, vários materiais, uma gramática de grego bíblico, o alfabeto grego, enfim, e aqui, você vai ter todo o conteúdo das aulas em grego. Eu vou abrir, aqui, essa aula de número 9, para que você possa, realmente, ver a importância deste módulo, e o que você vai aprender, exatamente, ao acessar o módulo de grego instrumental. Você vai trabalhar com o professor Bruno Pontes, um excelente professor, doutor, na área, e que, com certeza, vai ser, assim, de grande aprendizado para a sua vida, você estudar grego instrumental. Veja só, aí, um pouquinho, da aula. Então, veja, que essa aula tem quase 30 minutos, você imagine quantas aulas nós disponibilizamos aqui, quase, aproximadamente, 20 aulas, para que você possa, realmente, ter um excelente aprendizado na língua grega, e saia, realmente, daqui do nosso instituto, sendo um professor por excelência na área de grego. Se você quiser aumentar a tela, você pode aumentar a tela aqui, certo? Faço simples, para você ter todo o conhecimento e o acesso a cada aula, tá bom? Então, espero que a gente possa ter, aqui, mostrado um pouco da importância do nosso instituto, o que nós oferecemos, aqui, para que, verdadeiramente, aqui no ISAED, o seu crescimento, realmente, venha crescer, cada vez mais. Então, um forte abraço, Deus nos abençoe, venha fazer parte da família ISAED, porque no ISAED, o seu conhecimento cresce.